Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu irei responder a mais uma pergunta que recebo com bastante frequência nos comentários dos vídeos aqui do YouTube. Quem é o servo sofredor que encontramos em Isaías 53? E além disto, seria este texto um cântico messiânico? É o que nós iremos compreender então no vídeo de hoje. Para nós entendermos quem é o servo sofredor, mencionado ali em Isaías, no capítulo 53, primeiramente é importante nós entendermos o contexto histórico em que este texto foi desenvolvido. E especificamente este cântico do servo, que envolve Isaías 52, verso 13, e vai até Isaías 53, verso 12, ele é um texto que nós sabemos que foi escrito muito depois da vida do profeta Isaías. Texto este que só foi escrito ao final do exílio babilônico. E nós sabemos disto porque se nós observarmos os textos anteriores, como por exemplo, Isaías, no capítulo 44, verso 28, também o capítulo 45, verso 1, nós já encontramos ali a menção de Ciro, que governou os medos e os persas ao final do século VI. Então, o contexto histórico em que este texto foi desenvolvido, assim como também todo o deutero Isaías, que vai desde o capítulo 40 até o capítulo 55 de Isaías, que também algumas vezes é chamado de o segundo Isaías, é especificamente este, ao final do século VI, ou a segunda metade do século VI, antes da Era Comum, nos tempos do governo de Ciro o Grande. E este é um detalhe histórico muito importante, porque se nós realizarmos a leitura deste texto de Isaías 53, especialmente ainda do primeiro verso até o décimo verso, nós podemos notar que as descrições do servo sofredor se encontram todas no passado, como coisas que já haviam ocorrido na história. Com isto, nós podemos concluir que a figura do servo sofredor tende necessariamente a ser localizada antes de quando o autor escreveu este texto, na segunda metade do século VI. Agora, um outro detalhe também muito importante é nós contextualizarmos o texto de Isaías 53, que faz parte, então, do deutero Isaías. Este texto é, na verdade, o quarto cântico de uma série de cânticos anteriores, que nós podemos encontrar a partir do capítulo 42 do livro do profeta Isaías. E já no segundo cântico do servo, especificamente ali no capítulo 49, verso 3 de Isaías, nós encontramos a resposta para quem é este servo, que ali, neste verso, é identificado como a personificação do povo de Israel. Com isto, nós podemos inferir que a intenção original do autor, que escreveu este quarto cântico do servo sofredor em Isaías 53, ao final do exílio babilônico, era se referir de uma maneira metafórica ao povo de Israel no exílio. Exílio este, que inicialmente ocorreu com o povo de Israel ao norte, ao final do século VIII, antes da Era Comum, e posteriormente também com o reino de Judá ao sul, no início do século VI, antes da Era Comum. Este texto, em nenhum momento, ele menciona a palavra Messias, ou ainda menciona que estes eventos iriam ocorrer apenas em um futuro mais distante. A única aparente relação que nós temos com uma profecia messiânica é o termo raiz, que nós podemos encontrar ali tanto em Isaías 53, verso 2, assim como também em Isaías no capítulo 11, verso 10. Mas esta relação é, de fato, apenas aparente, porque enquanto o capítulo 11 afirma claramente que é uma raiz de Gessé, que o identifica, então, como um descendente de Davi, já aqui no Cântico do Servo Sofredor, Isaías 53, o verso 2 afirma apenas uma raiz em terra árida, querendo dizer com isto, então, que as origens do servo eram humildes, mas não evidenciando nenhuma relação com uma figura messiânica. Então, é um fato que, originalmente, este cântico não foi escrito como um texto messiânico, tanto que não existe nenhuma evidência de que, na Antiguidade, ele fosse um texto interpretado desta forma como messiânico. Faz somente séculos depois, com o advento do cristianismo, que os primeiros cristãos, então, passaram a interpretar Isaías 53 como uma referência a Jesus de Nazaré, conforme nós encontramos, por exemplo, no capítulo 8º de Atos dos Apóstolos. Mas isto realmente foi uma novidade particular do cristianismo. Não existe nenhuma clara evidência de que, nesta época, antes do advento do cristianismo, este texto, diz Isaías 53, fosse interpretado desta forma. Tanto que, é por isto, até mesmo, que a pregação de um messias sofredor realizado pelos cristãos para os judeus era algo bastante estranho, porque eles não interpretavam este texto, assim como outros, desta forma como sendo uma referência a uma figura messiânica. Agora, também, é válido destacar que, no decorrer da história, houve diversas outras tentativas de identificar o servo sofredor, diz Isaías 53, isso ainda com outros personagens bíblicos, como, por exemplo, na obra Zohar, que é a obra mais importante da mística judaica, que é também chamada de A Kabbalah, em que nós encontramos ali, no Zohar, Isaías 53, às vezes como uma referência ao profeta Elias, às vezes como referência ao profeta Moisés, como ao anjo Metatron, aos justos de Israel, além de outras figuras também. Mas todas estas são interpretações posteriores e anacrônicas ao sentido original do texto, que é uma referência ao povo de Israel no exílio, uma referência metafórica ao povo de Israel, então. Com isto, eu espero ter respondido a mais esta questão que muitos de vocês escreveram nos comentários de diversos vídeos aqui do canal, mas se ainda restaram dúvidas, como sabem, vocês poderão escrever seus comentários logo aqui abaixo do vídeo no YouTube, ou também escrever sugestões de outros temas, ainda críticas, comentários diversos. Para aqueles que gostaram de mais este vídeo, eu convido a deixarem o like, para ajudar o canal a crescer e a se desenvolver a cada vez mais, e também para aqueles que consideram importante o meu trabalho aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal, através da plataforma do Apoia-se. Com isto, eu vou ficando por aqui, e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho